Bom dia gente, tudo bom com vocês? Agora são 6 horas da manhã e eu tô com sono, com a cara inchada, mas hoje talvez vai ter vlog pra vocês o dia inteiro, que a gente vai comprar algumas coisinhas, material, roupa, então eu achei que seria legal gravar pra vocês verem. Agora eu tô indo tirar sangue, porque o papelzinho... Hoje eu preciso tirar sangue pra mim, ver como tá meu sangue em questão de eu não comer carne, né? Então eu tenho que fazer isso a cada 6 meses, então hoje eu vou tirar sangue pra ver e vou comprar algumas coisas, se for hoje, se não for a gente continua o vlog amanhã e termina amanhã. Então bora. Gente, tiramos o sangue e graças a Deus não doeu porque a mulher tirou, sabia tirar. Olha, tem um sanguinho aqui. Gente, eu peguei uma calça 36 e 38, mas eu tô achando que tá meio apertado. Não sei se vai caber, eu estou curta. Vou ter que vestir 40, essa forma é tudo pequeno, cara. Tá tudo pequenininho. Ai, Deus. Os shorts pra vocês, porque minha mãe entrou aqui dentro pra mostrar e ela ficou aqui dentro pra ela ver quando eu e o vestir. Mas assim que eu chegava em casa eu mostro e eu vesti tipo assim, isso aqui é tudo. E só couve um. E os outros que couve, mentira, couve mais. Mas os outros que couve, o meu de 36 e 38, era daqueles meio que metade de calça e só vesti feio. Vai dar pra mostrar um pra vocês, olha. Bem gostinho. Eu acho que eu vou levar ele, junto com o outro. Porque eu fiquei doida de lá, naquela união lá, no fichinho. Daquela sandália amarela lá, mas não chegou, não chegou. Nossa. Daquela sandália amarela lá.